Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Management TV and do not forget to press the notification button and to get more information. The minister of the Saudis, Odete Maria Freitas Belo, is a journalist Cira. The journalist Cira tries to interview the Russian concerns about the COVID-19 pandemic. We have a vaccine. The minister of the Saudis, Odete Maria Freitas Belo, is a journalist Cira-Russo. The president of the Saudis, Odete Maria Freitas Belo, is a journalist Cira-Russo and is a journalist Cira-Russo. As a journalist Cira-Russo. The news of the Saudis, Odete Maria Freitas Belo is a journalist Cira-Russo. foi em que acontece em Badalhulu, mas bem-vindo em Badalhulu. Acontece em Badalhulu que a quarta-feira já foi em que participa e reencontra o Conselho Ministro. O Engira Ministra sai mais lá, o seu seu jornalista. O Engira jornalista tenta a entrevista. No Engira, Badalhulu, ministra continua seu seu jornalista. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, ZMN.